Vem, meu amado, vem, te peço, Tens minha vida em tuas mãos, Vem, meu amado, vem, te espero, Vem, que o amor está em nós, Ah, eu te amo tanto, Nem sabes quanto, Vem, me dizer, te quero, Vem, tua voz, espero, meu amor, Oh, meu amor, Vem, minha amada, que tanto amor não cabe em versos pra cantar. Vem, minha amada, que tanto amor não cabe em versos pra cantar. Vem, minha amada, que tanto amor não cabe em versos pra cantar. Obrigado.